Música Nós queremos aqui nos solidarizar com os irmãos caminhoneiros, que são nossos irmãos de estrada E estamos juntos com eles, vamos fazer aí uma campanha para trazer donativos para eles E estamos juntos nessa luta aí Vocês são em quantos? Nós somos em mais de 30 mil membros hoje, e presente em 12 países E só no Brasil 30 mil membros, né? E o Motoclube Leone de Judá é um motoclube daqui de Campo Grande Representado pelo nosso amigo Rabugeto aqui, que está aqui E ele é assim Fim, tá? Fim, tá?